Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente e botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga outro faz as pazes Se um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente e botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda É mais um é do repertório Isso é que o seu doc 10 Tá tocando o seu coração Eric da mídia O baiano estourado Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou Minhas conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Mande um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Mande um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você Valeu de me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente disso Fala com o contato Fala com ela De provar o que você Valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o que Eu vou fazer o que Vou fazer o que Aí não teve o que fazer É mais um Aqui tá no repertório Da fábrica de sentimentos Manda abração pra todos os paredões Que toca abração Abração pros meus caminhoneiros Tamo junto Logo a minha cidade Abraço Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Queres ter meu par Procura Procura entender Porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Teu amor Minha cara Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procura entender Porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Só você Isso é toque 10 Troca no seu coração Escova aí Cansado de abrir botão de roupa E descer clé de calça jeans Ator Chego a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena Pra quem vale a pena ter de novo Eric da Pítia O baiano estourado Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei Que o amor existe Desse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Porque eu quero amar Mais sem limites Ou seja Sucesso Felipe Amorim Vamos junto, meu irmão Pra cima, os meninos Nossa, se bora Eric da Mídia, o baiano estourado Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se miro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu sim, mas tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha boca presa Eu sim, mas tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se miro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu sim, mas tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu sim, mas tá confundindo minha cabeça Meu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Sucesso! Alô, Danilo, Davi! Abraço! Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Llegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo feio E o beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Sem defesa Erick da mídia O baiano estourado Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não basta a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões De corações De corações Escrito amor de milhões E o beijo feio E o beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Sem defesa Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não achava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não achava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palma junto Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscando Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Perguntar Sem ter certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraço E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu comento com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Henrique da Pídia O baiano estourado Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brigo dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez A mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brigo dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence pra mim Algo pertence pra mim que me rei É a desculpa perfeita Esquecer Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecimentos Quando você vai lá Quando você vai lá em casa Cada hora de me apresentar Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Bora, senhor e paredão Soneca, paredão É você, soneca RG, paredão Alô aqui mesmo, é o irmão Valeu, um grande abraço pra todos os parceiros E curte o sol da noite Eric da Mídia O baiano estondado Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Que esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Tá de volta, meu amor E faz falta o teu calor Me sufoca a soledade Eric da Mídia O baiano estondado Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Onde anda, onde está, onde está, sabe a falta que me faz Por favor, volte pra mim, te imploro Só não sei você aqui O meu amor Oh, meu amor Sou um louco Sou um louco sonhador E no jogo do amor Vejo o meu coração Se acaso te feri Se ilusíssimo a doer Não foi a doer Não foi a minha intenção Vou tampouco te pedir Meu amor Meu amor Oh, meu amor Sou maluco Sou maluco Sou maluco Onde anda, onde está, sabe a falta que me faz Por favor, volte pra mim, te imploro Por favor, volte pra mim, te imploro Por tão pouco te perdi Meu amor Oh, meu amor Chora pra mim, te imploro Chora pra mim, te imploro Chora pra mim, te imploro Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio O teu silêncio tá nos apaçando Só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu tô tentando Que o seu amor E o seu amor esfriou É foda É foda A gente termina A gente termina aqui É foda É foda Seu último a continuar Seu último a continuar Seu último a continuar Seu último a continuar Se importando Se não sou tão importante assim Assim, a gente termina aqui só pra te ver feliz. É melhor terminar, cada um vai pro seu lado, é verdade, a melhor solução é foda, é foda continuar amando sozinho. Paradeira da fábrica, Alô Felipe Mato Peças, Kiko Paredão, Alô Paredão, Alô Paredão, quanto cago há contado o quadro, cê vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai sentir o oposto que você, eu estou se der. O celular na mão e o olhar de arrependida, só no contato amor, foram doze mensagens, cinco ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo, me pergunta se na roupa ficou minha cheira. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro. Coração no puro, ódio, fingindo o posto. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro. Coração no puro, ódio, fingindo o costume. Vai transar com alguém de outro alguém, não pode ter ciúmes, não pode ter ciúmes. E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo, me pergunta se na roupa ficou minha cheira. Me dá um beijo rápido e fala adeus. E sai da minha vida cantando o pneu. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro. Coração no puro, ódio, fingindo o posto. Mas transar com alguém de outro alguém, não pode ter ciúmes. Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro. Coração no puro, ódio, fingindo o posto. Mas transar com alguém de outro alguém, não pode ter ciúmes, não pode ter ciúmes. Coração no puro, ódio, fingindo o posto. E aí E aí E aí